Durante 10 anos sua doença confundiu os médicos até que pedreiros descobriram a causa. Kate tinha sofrido a pior década de sua vida. A mulher ficou doente por 10 anos, mas os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado com ela. E ela precisava de ajuda, mas ela praticamente havia perdido a esperança. Até que um dia, uma equipe de pedreiros fez uma descoberta incrível em sua casa. Caminhar se tornou um grande desafio para ela. Na verdade, ela não conseguia nem andar sem usar uma bengala. Kate tinha 41 anos e ainda assim se sentia como se tivesse o corpo de uma mulher de 90 anos. Seu corpo estava cedendo e ela não tinha certeza porque estava se sentindo tão cansada e letárgica. E para piorar as coisas, sua condição não estava melhorando. Kate estava doente e cansada de estar doente e cansada. Os médicos não sabiam a causa. Seu relacionamento com a filha estava sofrendo e ela estava infeliz. Eventualmente, ela aceitou seu destino. Se ninguém podia ajudá-la, ela se ajudaria, mas ela nunca esperava isso. A campainha tocou. Kate Wilson estava tossindo fortemente enquanto estava sentada ali, curvada no sofá. Então ela pegou sua bengala e se levantou. Ela se arrastou em direção à porta enquanto sua bengala raspava no chão de madeira. Os empreiteiros tinham vindo. Eles subiram para completar o trabalho enquanto ela voltava para o lugar e que se sentia mais confortável. Ela esperava que com uma soneca curta se livrasse de suas dores no corpo. Então, ela os ouviu gritando seu nome. Kate era uma mulher de 41 anos que morava em Shelbyville, Indiana. Ela teve que trabalhar duro para sustentar sua família, mas há 10 anos ela ficou doente. Ela acreditava que o trabalho e o estresse haviam deixado esgotada, mas sua filha estava muito preocupada e por um bom motivo. Kate tomou vitamina B, vitamina C, vitamina E, ferro e zinco, junto com alguns outros medicamentos de venda livre, mas nada funcionou. Preocupada, sua filha Ashley a levou para se consultar, mas que Kate ouviu ela já sentia em seu coração. A médica recomendou que ela tirasse uma folga do trabalho para recarregar as energias, porque provavelmente era apenas excesso de cansaço, junto com uma forte gripe. Mas a doença de Kate não desapareceu. A condição de Kate estava piorando. Ela estava pálida, seu apetite era inexistente e ela vivia cansada o tempo todo. Isso preocupou Ashley. Assim, algumas semanas após a primeira consulta, Kate voltou ao consultório médico. A médica ficou atordoada. Kate era jovem e forte, então já deveria estar melhor. Agora, até a médica estava preocupada. A doutora Mary Beth fez exames de alergia e de sangue, para detectar possíveis doenças ou intolerância que Kate pudesse ter. Mas todos os testes mostraram que Kate estava saudável. Mas apesar da ausência de uma doença, a doutora Mary deu antibióticos a Kate como medida de precaução. A doutora Mary acreditava que a reação de Kate aos antibióticos forneceria uma pista sobre o que estava causando sua doença. Mas sua reação teve o efeito oposto. Kate não estava melhorando. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Seu corpo doía. E essa misteriosa doença estava começando a afetar seu bem-estar mental. Familiares e amigos estavam preocupados. A doença poderia estar em sua cabeça? Kate sabia que não. Além disso, Ashley tinha visto sua mãe definhar. Então estava convencida de que algo estava errado. Kate entrou na internet e pesquisou todos os seus sintomas. Ela até procurou supostos especialistas online. Kate tentou o tratamento até com remédios naturais. Mas não adiantou de nada. Nesse ponto, ela tinha muitas perguntas. Mas nenhuma resposta. Com o tempo, todos ao seu redor começaram a questionar seus sintomas. O que não ajudou em nada a situação. Kate chegou a se perguntar. Será que essa doença não está só na minha cabeça? Kate passou os 10 anos seguintes visitando sua médica. Doutora Mary fez de tudo para ajudá-la a encontrar as respostas que ela precisava. A médica encaminhou Kate para todo tipo de exame que incluíam. Exames cardíacos, radiografias de tórax, ressonâncias magnéticas do cérebro e da coluna vertebral. Para ver se algo estava relacionado. Mas os resultados mostraram que tudo estava bem. Senti que fomos muito minuciosos. Mas não encontramos nada. Disse uma Kate exausta de tudo isso. A doença de Kate continuou a afetar sua qualidade de vida. Que incluía seu trabalho, bem como seus relacionamentos. Mentalmente, ela estava exausta depois de 10 anos lidando com sintomas semelhantes aos de uma gripe. Então, para tentar se esquecer um pouco dessa doença, ela decidiu fazer uma reforma. Kate iria transformar seu antigo banheiro em um novo. Foi quando os pedreiros contratados para a obra descobriram algo chocante. A testa de um dos pedreiros franziu quando ele perguntou. Quando seu aquecedor de água foi instalado? Kate se lembrou que a instalação tinha sido feita antes dela adoecer. Sua filha Ashley era uma criança quando isso aconteceu. Talvez 10 anos atrás, ela respondeu. Os pedreiros ficaram chocados porque descobriram que o aquecedor de água e a fornalha não estavam encaixados corretamente. Levando a um vazamento de monóxido de carbono na casa na última década. Mas o monóxido de carbono é tóxico, não é? O monóxido de carbono é praticamente invisível. Não tem cheiro nem cor. Mas a exposição a longo prazo interrompe o oxigênio no sangue. Com o tempo, pode danificar o cérebro, o coração e outros órgãos. E pequenas quantidades de monóxido de carbono poderão causar sintomas como confusão, desmaios, fraqueza muscular e vômitos ao longo do tempo. Algumas pessoas poderão sentir até náuseas, dores de cabeça, tonturas, dores no peito e fadiga. Em casos mais graves, uma pessoa pode perder a vida por causa disso. Mas como os médicos não perceberam isso depois de tantos exames? A resposta para a doença de uma década de Kate era clara. Ela praticamente desistiu de encontrar uma causa para a maneira como se sentia. Mas graças aos pedreiros e sua descoberta inesperada, ela agora tinha as respostas de que precisava. Fiquei chocada, explicou ela. Kate passou o ano se sentindo fisicamente mais velha do que realmente era. Ashley ficou muito feliz porque sua mãe finalmente conseguiu descobrir a verdade. Com o vazamento consertado, Kate finalmente voltaria a ser a mulher que sempre foi. Ao longo dos anos, foi ficando cada vez pior, explicou Ashley. Depois de anos de sua mãe acamada, elas agora seriam capazes de fazer todas as coisas que haviam perdido, como sair para almoçar em um restaurante ou fazer algumas compras. Ainda havia muito tempo para Ashley aproveitar com sua mãe. Kate não conseguiu apenas um novo banheiro, mas ela também ganhou uma nova vida e estava se sentindo ótima. Sua mente, corpo e espírito estão de volta em sincronia, apesar de ela ainda estar se recuperando de anos de exposição ao monóxido de carbono. Apesar disso, ela afirma, sinto-me ótima, não sou tão feliz há muito tempo, mas há um lado dessa história que ainda é bastante preocupante. Ao longo dos anos, Kate foi chamada de hipocondríaca, porque seus testes foram todos negativos. Os médicos prescreveram-lhe um monte de remédios. Eles até recomendaram exercícios e repouso na cama, mas nada funcionou. E Kate tem um arrependimento. Ela gostaria de ter se esforçado mais para obter o diagnóstico certo, em vez de esperar 10 anos pela resposta certa. Agora, ela está ansiosa por sua nova vida, mas espera que sua experiência evite que outras pessoas passem pelo que ela passou nas mãos do monóxido de carbono. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários! Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei, assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Tchau!